20 plantas que vão bem na sombra. Olá, eu sou Laura Ferreira e esse é o canal Curtindo a Natureza. E no vídeo de hoje eu vou mostrar 20 plantas que vão super bem na sombra. Mas olha só, quando eu falo sombra, eu tô falando de uma luz filtrada, de uma sombra com bastante claridade. Começando aqui pela nossa avenca. A nossa avenca já é uma planta bem antiga, usada bastante nas ornamentações, na decoração de jardins internos. E aqui está a avenca roxa, essa dá uma florzinha amarela. Ela gosta muito de uma luz filtrada, ela não gosta de sol direto. E aqui está a nossa avenca verde. A nossa avenca verde também, ela por ser uma planta que veio nativa das matas brasileiras, ela gosta muito da sombra, da luz filtrada. Aqui eu tenho o clorofito, esse clorofito é o de sol, porém ele vai bem na sombra também. Ele é de sol porque é verde no centro. Aqui é o clorofito de sombra, porém ele só gosta de sombra, ele não gosta do sol. Aqui eu tenho o dólar. A planta dólar é uma planta de fácil cultivo, de fácil propagação, e ela vai muito bem em ambientes internos e com luz filtrada ou com pouca luz. Aqui eu tenho a maranta. A maranta também gosta muito de uma luz filtrada ou de uma sombra com boa claridade. Ela, existem outras qualidades de maranta, porém eu só tenho essa. Aqui eu tenho um arranjinho que está com um boldinho suculento. Esse boldinho suculento, que eu conheço assim, ele vai bem na sombra e também no sol. Boldinho suculento também aqui, ele vai na sombra e também no sol. E aqui eu tenho a lágrima de bebê ou barba de Moisés, que também gostam de sombra e de luz filtrada. Aqui eu tenho a begônia estrela. A begônia estrela é uma planta que vai muito bem na sombra, numa luz filtrada e ela forma bastante, é muito bonita, só as folhas dela já é bonita, porém ela costuma dar uma flor. Aqui eu tenho a peperônia petiolata, que também é uma planta pendente, gosta muito de uma luz filtrada e também vai bem dentro para decorar interiores. E aqui é a planta da amizade. Essa planta da amizade também, ela gosta de sombra. Aqui eu tenho a begônia de cera. Aqui o abacaxi roxo. Abacaxi roxo, ele vai muito bem numa luz filtrada, numa sombra e ambientes internos também. Ele orna bastante para fazer uma decoração, porém ele gosta de bastante claridade. E além desse abacaxi roxo variegato, que tem o fundo das folhas roxas, como já mostrei, tem também o abacaxi roxo verde, que tem as costas das folhas roxas também. Olha só, ele é de muito fácil cultivo, ele preenche bem os espaços. Aqui eu plantei num pé de goiaba, várias mudinhas, já estão cheias de mudinhas de novo. Ele se propaga com muita facilidade e também gosta de uma luz filtrada. Aqui eu tenho a peperômia variegata, que também ama a claridade, a luz filtrada e também vai bem num ambiente interno. Aqui eu tenho o lambari roxo, que gosta bastante de uma luz filtrada. E também ele gosta de sol. Se você colocar ele no sol, ele vai ficar bem vermelho. Se você deixar numa luz filtrada, ele vai ficar mesclado de verde e vermelho também. Mas ele é uma planta que se adapta bem, tanto em um ambiente como em outro. Tanto no sol como na sombra, porém ele gosta de muita claridade. Aqui eu tenho mais do boldinho suculento, que ama a sombra e ama o sol. Só que no sol ele fica com as folhas avermelhadas. E nesse cantinho aqui, que eu vou pegar agora, vai ser o colar de golfinho, que também gosta de um pouquinho de sol da manhã ou de uma luz filtrada. É dessa forma que ele se propaga bastante, que se ele se desenvolve. Mas ele ama uma luz filtrada. Aqui eu tenho uma peperômia comum, verde, pendente, que gosta muito de uma luz filtrada. Ela gosta de um ambiente com bastante claridade, porém ela está um pouco escura aqui porque são seis horas da manhã que eu estou gravando o vídeo. Aqui eu tenho a barba de Moisés de novo, o Lágrima de Bebê, que está muito bonita. Ela gosta também de uma luz filtrada. Aqui eu tenho a peperômia variegata pendente. Ela fica num banheiro que eu ainda não acabei de construir. Eu coloquei só para testar se ela ia bem nesse local e quando eu terminar meu banheiro ela vai ficar aí, porque já faz mais de um mês que ela está aí e ela está gostando bastante do local. Ela gosta muito de ambiente interno e de luz filtrada. Essa planta aqui eu esqueci como é o nome dela, se eu me lembrar depois, mas todos conhecem. É uma planta bastante conhecida. E agora temos aqui a nossa querida Zamiocuca. Eu já falei dela no canal, é uma mudinha que eu achei no lixo e eu formei esse vaso. Essa é boa para quem não tem tempo de regar. Eu rego ela uma vez por semana, só uma vez por semana, bem pouquinho e ela fica na sombra. É isso que eu queria mostrar para vocês. Se você gostou, não deixe de se inscrever e curta.